Uma noite. Estamos aqui unidos, aqui em nosso tempo rato e ali, e neste momento a gente se encontra em uma grande reunião. Juntamente com as regras, o danço e nossos pecorrás, em busca de uma melhoria, porque a gente quer uma qualidade para o nosso pecorrás. A gente precisamos que o governo venha a entender que haja uma demarcação, que haja uma prolongação para nós, pobres Guarani e Caioá de Mato Grosso do Sul. A gente estamos passando necessidade, a gente exigimos um apoio dos outros governos, de outros países, para que venha nos dar esse apoio, para que nós venha ajudar na prolongação e demarcação de nossas terras indígenas, e que a gente precisamos, exigimos um apoio de todos os outros órgãos, outros órgãos continentais do mundo inteiro, que ficam sabendo que a gente queremos uma demarcação através de nossos pecorrás.